Eu quero o paredão, afirma a Addison em conversa com os brothers. No raio-x, Vitor Hugo diz, agora eu vejo que tenho que me posicionar mais. Gisele abre o coração e diz que estará apaixonada por Marcela. Após ser eliminado, Lucas Chumbo pede perdão para as mulheres sobre as frases machistas. Isso e muito mais agora aqui no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. E agora, gente, nesse momento, Informe BBB, que eu adoro saber tudo o que está acontecendo lá dentro. Mas antes, já vai tacando o dedão nesse like, eu fico muito feliz. sobre o paredão com seus coleguinhas, o Lucas e o Felipe. E disse o seguinte, gente, eu quero o paredão, afirmou ele, então, assim, todo confiante. E ainda continuou. Isso não é combinação, não. Vou deixar claro, hein? Mas se for, também não tem problema. Se precisar, eu não tenho nada contra. Eu acho que essa coisa de combinar o voto, realmente, não tem problema nenhum. Qual o problema? Vamos lá tricotar, né? Os machões aí do BBB, vamos lá tricotar. Ah, eu vou votar não sei o que lá. E depois falo das mulheres, né? Ah, meu Deus. Se a gente pegar o líder e o anjo aqui, a gente se protege. Opinou o Addison. E aí o Felipe foi lá e falou assim, desse jeitinho, gente, ó. Presta atenção. Meu irmão, se eu pegar o líder e indicar um de nós, vai dois. Se desse certo um de vocês pegar o líder e eu pegar o anjo, eu abençoo um de vocês e tu me indica. Deixa eles se quebrarem votando lá. E aí o Lucas foi e concordou, dizendo o seguinte, faz sentido. E ainda lá, continuando, tá, gente? A conversa no quarto entre os três, com o Fabulano. E aí estavam falando sobre a noite, né? Maravilhosa, da festa super animada. E quem estava protagonizando as tretas foi o Felipe Prior, né, gente? E aí ele foi lá e disse o seguinte. Acho que estava conversando com a Bianca. Daí ele falou assim, olha, você acredita em mim? Ela queria acreditar, mas tem algo pra ela não acreditar. Daí o menino foi lá, o Adson, e disse o seguinte. É a rejeição das pessoas lá fora, cara. Olha, gente, vou dizer exatamente o jeito que está aqui. De repente o Felipe, ele não fala coisa com coisa. Está aqui escrito assim, olha. Ela está batendo, ela ser humano, contra a rejeição. E o que os outros vão pensar? E o mundo é feito assim, nessa hipocrisia. E todas elas, na verdade, são assim, comentou o Adson. E aí o Felipe foi lá e falou o seguinte, gente. Para poder, olha, terminar isso aí. O Felipe está com ranço, mais um ranço. Mas eu não entendo isso aqui, olha lá. Eu estou com C para rejeição, que eu não sei que palavra que ele queria dizer. Eu não vou mudar meu jeito com você, porque C é a pessoa que você é. Se você cometer um erro, quem vai tirar você é o público. Eu penso assim. Com certeza, Felipe. É nós mesmo. Só para avisar você, assim, para deixar você mais assim, esperto. Ah, e você também, tá? Você, o Lucas, vocês, tudo vão sair. E ele continuou, tá, gente? O Felipe, todo revoltoso, tadinho, meu Deus do céu, todo decepcionado. E ainda falou assim, olha lá. É a mesma coisa que eu pegar o cara que foi preso uma vez e rejeitar ele. Excluir da sociedade. É isso que estão fazendo com a gente aqui. O que fizeram com a gente foi excluir. Ah, festa bizarra. A gente tentou aproveitar o máximo possível da festa. Dentro do possível, disse então o Lucas. A Gabi, que era uma pessoa que vinha brincar comigo na festa, dançar. Não olhou na minha cara a festa inteira. Reclamou lá o Felipe, entendeu? E aí o Adson, para poder terminar essa patotinha, disse assim. Não é possível que o público não esteja vendo isso? Claro! Nós não estamos vendo isso não, Adson. Gente, mas o que está acontecendo com esse homem? Nós estamos vendo tudo para avisar você. Estamos vendo tudo. E ainda na manhã de hoje, gente, que hoje é quinta-feira, lá no Raio-X, o Vitor Hugo foi conversar. Todo mundo tem aquele momento ali do Raio-X para falar como estão sendo as coisas lá. E ele foi e pontuou o seu comportamento dentro da casa. E ele falou o seguinte. Ontem, na festa, comecei a pensar umas coisas. Entrei numa nóia. Mas foi bom. Porque agora eu vejo que tenho que me posicionar mais em relação às pessoas especificamente. Demorou, né, filho? Continuou dizendo assim. Olha, acho que eu estava fazendo um jogo muito individual. E agora eu tenho que tentar fazer com que mais pessoas entendam os meus posicionamentos. E para terminar, olha lá, mudar pode ser uma coisa boa para mim aqui dentro. Não só em relação ao jogo, de maneira geral, mas também em relação a me sentir bem aqui dentro. Às vezes me sinto meio só. Mas tudo bem, faz parte. E antes de encerrar, ele fez um pedido, olha só. Hoje tem prova do líder. Vou fazer o meu melhor. Então, mandem energia boa. A gente vai mandar. E ainda durante essa madrugada, gente, Gisele fez várias confissões, é. E ela revelou ali para a Manu Gavassi que está apaixonada pela Marcela. Olha só para você ver. Elas estavam conversando e a Gisele aproveitou para reforçar que amou a personalidade da Marcela desde a primeira semana, gente. Ela falou assim, olha, a Gisele, tá? Às vezes eu olho a Marcela toda noite e quero falar que amo ela. Ai, gente, sério, eu estou choquendo. Aí ela falou assim, que amo ela, mas tenho medo dela falar que sou louca. Já amo ela faz um tempo. Acho que estou apaixonada. Gente, que bafo. Não esperava, sério. E ainda durante essa madrugada que rendeu, gente, bastante ali, Felipe, mais uma vez. Eu estou falando para vocês, gente, que o Felipe Prior, ele foi o protagonista. Ele disparou, na verdade, ele fez acusações contra a Mari Gonzalez, gente, de despertar desejos para o seu amigo, né? Para com o seu amigo Lucas. É, e cogita traição, sim. Felipe disse o seguinte, olha lá. Ela deu mole. Estão sendo injustos com você. Você não fez nada. Mulher que namora não tem nem que abrir a boca para falar nada. Olha, olha. Olha aí o machismo aí, ó. Não tem que ficar fazendo massagem em ninguém. Se fosse comigo, eu estaria bravo. Já teria ido para o Vila Mix e estaria na bagunça. Ainda mais véspera de carnaval. Disse então o Felipe Prior. Ai, olha. Gente, olha que é entre nós, hein. Eu estou com ranço. Mas é um ranço desse rapaz. Eu não sei. Ai, Senhor, me perdoa. Irritados e com sangue nos olhos, gente. Eles ainda estavam ali falando sobre, né. O paredão. Ai, porque se você for, você me indica. E aí eu vou ser líder. Você vai ser o anjo que não sei o quê. E o Felipe, com as pérolas dele, foi lá e disse o seguinte. A gente disputa um com o outro até o fim. Mas vamos derrubar todo mundo. Ficar até o fim. Firmes na resistência desse programa. E o Lucas Chumbo deu uma entrevista para a Patrícia Cogutti. E ele chegou a pedir perdão para as mulheres pelas frases machistas, né. Que ele acabou falando ali dentro do BBB. E ele falou mais, tá. Diz o seguinte. Nunca tinha recebido uma crítica assim. Peço desculpas pelo que falei. Foi tudo por impulso. Ah, é assim mesmo. Foi tudo por impulso. Peço perdão às mulheres. Foi um baque passar por isso. Mas serviu para eu reparar coisas ruins. Por isso digo que o BBB foi um aprendizado enorme na minha vida. No meu esporte, eu não preciso passar por cima de ninguém. Só ser o melhor. Ver esse clima se formando lá dentro foi um choque para mim. Dava para perceber que uma hora ia ser um contra o outro. E isso vai contra a minha essência. Terminou então o menino dizendo e pedindo desculpas. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com os que estão ainda lá dentro. Com o Felipe, com o Adson e com o Lucas. Lá dentro eles estão cegos, eu acho. Não sei. Ou fingindo, né. Cegueira. Mas aqui fora, aí a coisa vai ser bem diferente. E olha gente, eu tenho para te dizer que ainda eles vão ainda duvidar. Vão olhar assim, igual o Patrick's fez, né. Vão falar assim, não. Eu agi normal, agi com coração. E me desculpa se alguém entendeu mal. Mas eu acho que eu não fiz nada com maldade. Adson diz que se forneira ele vai comprar carne para a Sister Veganas. Gente do céu. E para terminar, gente, eu estou mega choquito com farofa com esse daqui. Olha só o que vocês vão ver ainda hoje. Olha lá. Adson diz que se for líder vai comprar carne para as veganas. As coleguinhas ali dentro. E durante a madrugada, conversando com o Felipe e com o Lucas, ele falou exatamente assim. Olha lá. Vou pegar a liderança, vou dar a pulseira para todas as veganas da casa e vamos às compras. Vou comprar tudo de carne. Come aí. Não aguenta? Pede para sair. Gente, eu estou passado engomado com esse óleo. Vocês estão percebendo o nível, o nível que esse rapaz é? Ai Adriano, você está julgando que não sei o que. Gente, nós estamos falando do jogo. Tá certo que é ele, né. É ele. Nós estamos vendo eles ali. E eu tenho certeza que ele é exatamente o que ele está mostrando aqui fora também. Não é à toa que tem aquele processo lá, né. Que a outra levanta contra ele. Então assim, nossa gente. Além de tudo é vingativo, né. Olha, né. Depois ainda vai pedir desculpa, chorando. Por isso que eu não acreditei. Apesar que eu já sabia, né. Mas não dá para acreditar em lágrima de crocodilo de certas pessoas. E esse foi o Informe BBB de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, por favor. Que eu adoro ler os comentários de vocês. E claro, se manifestem sobre todos esses assuntos que ainda vai mostrar no programa de hoje. Que por sinal, dia quinta, tem prova do líder. Quem será, hein gente. Fiz uma enquete aqui no canal. Depois quem quiser pode ir lá votar para ver quem que vai ser líder. Mas lá só dá para colocar cinco pessoas. Mas coloca aqui embaixo. Quem você gostaria de ver como líder. Para poder bagunçar o jogo, né. E é isso aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, curta. Compartilhe nas redes sociais. Chegou gostou, se inscreva. E faça parte aqui no canal. Deu o que falar. Que a minha e a sua. É a nossa dose diária da vida alheia. No momento é só. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.